Nós estamos aqui com a simbologia do vaqueiro representando o homem do campo e a vaquejada nunca ela maltratou, muito pelo contrário. Ela é uma habilidade do homem, do cavalo e do boi. Essa, com certeza, é a cultura do povo brasileiro. Senador do norte, o melhor da região, ele trabalha pelo povo, orgulho da nação. Com ele não tem sujeira, nem corrupção, ele é o homem corajoso, tem um coração de leão. Ele é o senador do norte, o melhor da região, ele trabalha pelo povo, orgulho da nação. Seu nome é Teumário, coração de leão.